O resumo do dia apresenta A entrevista do dia Retornando de Brasília, Mauro Carvalho destaca no resumo do dia balanço de sua atuação como senador da república em Brasília e disse que quer a aprovação de projetos de sua autoria Não, meu mandato como interino termina agora em novembro Minha expectativa é ter a oportunidade de formar, de votar a reforma tributária que é um assunto muito importante para o estado de Mato Grosso e também votar o meu projeto de lei para beneficiar mais de 17 milhões de aposentados no Brasil num projeto de inclusão social, criando um novo emprego para essas pessoas qualificadas, experientes, que estão hoje dentro de casa desenvolvendo doenças, depressões e com isso nós vamos dar oportunidade para essas pessoas serem contratadas de volta no mercado de trabalho Então esse é o meu foco nesse último mês que eu terei no Senado Federal Por derradeiro, eu tornei a perguntar ao senador Mauro Carvalho se ele tinha saudades da Casa Civil Veja o que ele respondeu Eu tenho saudade da Casa Civil Tenho saudade da Casa Civil, lógico, foi ali que eu iniciei minha vida pública Fiquei quase quatro anos e meio ali Saí para coordenar a campanha do governador Mauro Mendes Eu tenho saudade não só dos servidores públicos mas da minha contribuição também junto ao governador Mauro Mendes no desenvolvimento desse estado Para mim foi, sempre será um prazer muito grande participar do governador, da gestão do governador Mauro Mendes Senado Federal Senado Federal Senado Federal Senado Federal Senado Federal Senado Federal